Ah é, é nóis sofre na live, tá começando mais um vídeo da TV Mudano. Esse vídeo é o primeiro vídeo depois das férias. Você sabia que a música é uma terapia? Quando a gente escuta uma música relaxante, relaxa os músculos e a gente volta no tempo viajar na música. Então é uma terapia e faz muito bem para a gente. Esse é mais um motivo para ser uma terapia. Tem muitas terapias, tem muitos terapeutas que usam música nas terapias dos pacientes. Pois, nas escolas já são, vou ficar todas as aulas de músicas. Se fosse gostoso, deixe aquela like e se inscreva. E na minha página oficial está tudo sobre o canal. Vai lá, aí lá tem o dia que tem vídeo novo, o dia que não tem. Então vai lá, o link está na descrição. E o meu Facebook, pessoal da pista e o meu Instagram da pista. É, é, no entanto, todas as cifras férias, a mu- o vídeo é relacionado à música. Todas as terças férias é vídeo de terror. Assim que vai todas as quartas férias ter desafio, quinta férias, não. Até logo! E...